E aí galera, hoje estou gravando mais um vídeo e hoje eu vou falar um aviso neste canal. O aviso é que vai ter uma votação apenas neste vídeo para a Vitor ter um canal. Se vocês votarem em outro vídeo, eu não vou contar com a sua votação. E se eu tiver mais votos no time Vitor não ter um canal, olha, time mal, olha, você escreve aí nos comentários, hashtag time mal, se você quiser que o Vitor não tenha um canal. E se quiser que o Vitor tenha um canal, hashtag time bem. Então, vote aí nos comentários e é a sua opinião. Mas eu não vou contar com a sua escolha se for em outro vídeo, eu vou contar só neste vídeo. Então, era só isso que eu queria falar neste vídeo. Então, tchau!